Fala galera, beleza? Aqui quem fala é eu, o Lucas e hoje eu estou trazendo um canal mais um canal mais um e vou precisar, hoje tem a guerra do clã aqui pra mim, vai começar a guerra Mas, e hoje eu vou, eu vou batalhar na guerra, mas antes de começar, eu gostaria que vocês se inscreveram no canal, e deixem seu like nesse vídeo, ok? E faltam 24 inscritos pra acontecer, ok? Então, vamos lá, antes de começar a batalha, a guerra, vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, de uma batalha, uma batalha que eu fiz, e foi muito, muito afinal, vamos lá, que eu vou mostrar aqui, ó, essa aqui tem, e essa aqui, tá? Olha, olhem só isso, o canetinho, né, sabe aí, o balão, o mago, praticamente, de tudo é só o caldo, e o meu deck, só o esqueletão, que é, é caldo de tudo isso, ó, e eu tô no inferno, que caldo, que caldo é muito bem, o esqueletão, olhem, olhem só, eu vou colocar round do dois aqui, vamos lá, de tudo isso, porque eu gosto de baguinho lá, eu vou colocar no nosso site, tenho que ver, então, olha! Olha ali ó, olha! Vai ficar bem emocionante depois. Vai ficar bem emocionante. Vai ficar bem emocionante. Vai ficar bem emocionante. Eu pensei que ele ia abrir. Olha só agora. Agora ficou top. Coitado dela. Eu consegui confiar. Coitado. Nele. Vamos. Vamos. O próximo reflete. Esse aqui. Eu sei que foi emocionante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. galera olha pra nossa esse foi todo vem com ele vem com ele vai me medir quem gostou gostou deixe deixe seu like aí então vamos lá continuar vendo aí aqui ali foi bem ali vamos lá vamos lá ali também foi bem aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só! O que? Gente, como que ela... Que pinga isso aí, ó! Nemo! Se ele conseguisse atacar a cola de fogo, a bomba... A bomba... A bomba ia destruir... Não, assim... Agora, pessoal, vamo... Vamo pra batalha de guerra... Ah, tem... Tem alguém batalhando... Batalhando aqui, vamo ver... Rapaz... Eu não entendi esse cara... Mano... Não batalha de guerra... Não batalha de guerra... Mano... Não batalha de guerra... Não batalha de guerra... Não batalha de guerra... Não batalha de guerra... Ah... Perdeu, velho... Agora é minha vez... Não batalha de guerra... Tô rindo... Não batalha de guerra... Minha vez... Minha vez... Não batalha de guerra... Não batalha de guerra... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente consegue. Vamos lá. 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 Vamos lá.